Música Olá, seja bem-vindo ao Painel Univale, novidades para o setor pesqueiro de Itajaí para a capital nacional da pesca. Já começou a funcionar a sala e a sede regional da Secretaria de Agricultura e Pesca do governo federal aqui em Itajaí. Era uma antiga reivindicação e isso aproxima mais o setor com Brasília, com o governo federal. Aqui no estúdio eu vou conversar com o Rodrigo Silveira, que é diretor executivo da Secretaria Municipal de Pesca aqui de Itajaí. Obrigado pela sua presença, Rodrigo. Isso era uma antiga reivindicação aí do setor pesqueiro, do município, que o governo federal instalasse essa sede regional aqui para atender essa região aí que é a capital nacional da pesca, né? Exato. Bom dia, bom dia a todos, bom dia, Almeri. Essa reivindicação já é muito antiga, é um pleito pelos pescadores, armadores, despachantes. O município de Itajaí já vem há anos lutando para que isso se transformasse em realidade, mas dependíamos também do governo federal, porque para ter acesso ao sistema, o que precisamos para poder fazer, depende do apoio do governo federal. E transformamos esse sonho em realidade. O secretário Jorge Seifer, junto com o secretário Tiago Morastoni e o prefeito Volney Morastoni, firmaram um acordo, um termo de cooperação, fizemos toda a análise jurídica, a viabilidade, o município custeou a sala, toda a estrutura, prefeito Volney, servidores, a SAP vai nos dar e fornecer o sistema e hoje essa sala já está funcionando a partir de hoje, a partir da uma hora da tarde, fica ali na rua Hélio do Alto de Menezes, esquina com a rua Blumenau. Para quem é pescador sabe, é a rua do Citrapesca, que é a casa do pescador, né? Mas ela é de fundamental importância, esse escritório da SAP regional, para poder atender a toda a cadeia produtiva. É importante frisar que não é somente Itajaí. Qualquer pessoa do setor pesqueiro que precisa protocolar um documento, pode dirigir ao escritório, seja de Porto Belo, de Bombinhas, de Canoinhas, de qualquer lugar, que será atendido e bem recebido. Hoje, era uma dificuldade para essas pessoas que precisam, despachantes, pescadores, inclusive quem trabalha com aquicultura também, era uma dificuldade, tinha que se deslocar até a capital Florianópolis, é isso? Exato. A pessoa tinha que se deslocar até a capital. Pegar um pescador que saiu, desembarcou, precisa renovar a carteirinha, precisa resolver um problema pessoal junto à Secretaria de Aquicultura e Pesca Nacional, tem que ir até São José fazer essa interlocução. É longe, o trânsito é caótico, é complicado para ele até se localizar, até para os despachantes é difícil. Hoje não, hoje ele está ali, está aqui Itajaí, ele pode vir, desembarcar aqui no cais, ir até ali, resolver, já sai que o problema é encaminhado. A servidora que está ali é altamente capacitada, sabe tudo, porque às vezes ainda tem um problema que eu queria deixar relatado, a pessoa vai a Florianópolis, protocola um pedido. Daqui a pouco volta porque faltou um documento. Aí tem que pegar esse documento, voltar lá novamente para dar entrada, para ser analisado e retornar o sim ou não. Agora não. A servidora recebe, faz o checklist e está faltando esse documento, traz. É rápido. Nós vamos dar mais praticidade e agilidade. É como o secretário Jorge Seyfer disse ontem, é um pedido do presidente que tenhamos menos Brasília e mais Brasis. Um modelo de descentralização é sucesso e sempre foi exitoso em todas as gestões do mundo e aonde ela existiu. Prova que a Alemanha é um país altamente descentralizado e altamente desenvolvido. É isso que eu ia falar para você, a descentralização facilita a vida do contribuinte, de quem precisa dos serviços do governo federal. Como você falou, já há muito tempo o Itajaí vem lutando para ter essa sede regional da secretaria aqui, passaram-se vários ministros de pesca e tudo mais, inclusive ministros de Santa Catarina, que estiveram lá em Brasília nessa pasta, mas realmente foi uma luta bastante intensa. Nós tivemos basicamente o Ministério da Pesca por Itajaí, a nossa região, Santa Catarina, nós temos, não somente temos a maior enlatadora da América Latina de peixe, sermos o maior vendedor de peixe congelado do país, dominamos o mercado, temos o maior número de embarcações, somos a capital nacional da pesca, não somente em Itajaí, mas Santa Catarina é referência em tecnologia, inovação e qualidade, em todas as parcerias que nós temos, estudos com a Universidade, a Univale, que é uma grande parceira, mas nenhum desses ministros teve a sensibilidade de trazermos para cá essa facilidade de descentralizar, de poder fazer aqui em Itajaí um escritório modelo para poder atender o setor. E agradeço ao secretário Jorge Seifer e ao prefeito Volnei Morastoni e ao secretário, que é o meu superior direto, o secretário Tiago Morastoni, hoje a diretoria executiva de pesca está incluída, não é mais uma secretaria, está incluída na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e nós estamos todos unidos em prol da pesca para poder ajudar, facilitar e destrinchar os problemas que vêm há anos engessando o setor pesqueiro. É isso aí, o engessamento não pode, né Rodrigo? Porque como você falou até antes da gente começar, o setor responde aí o segundo da economia aqui de Itajaí, da região, depois das operações portuárias, né? É muito importante as pessoas, os munícipes, terem essa noção. Nós temos um controle dentro da Secretaria da Fazenda, a Univale também fez um estudo. O porto de Itajaí representa uma grande fatia da arrecadação do município e da pulverização desses recursos, dos trabalhadores do porto que recebem e que gastam no comércio. Depois do porto vem a pesca coladinha. Eles dois, os dois segmentos somados, representam quase 50% da arrecadação e de tudo que gira em dinheiro do município de Itajaí. Então, às vezes, eu sei que o pessoal fica chateado, tem uma fila ali no porto, ou tem um cheiro de peixe, mas são os pilares da nossa economia. Vocês imaginam se nós não tivermos hoje a pesca em Itajaí e não tivermos o porto. A cidade vai sobreviver do quê? A mulher do pescador vai comprar onde? Não tem pescador. A mulher do estivador vai comprar onde? Ela compra no comércio. Isso faz girar a economia da cidade e, consequentemente, gera emprego para outras áreas, outros segmentos. A gente vê aí que a maior enlatadora é uma das maiores empregadoras também, né? Sim, a GDC é uma das maiores empregadoras do município. Além de todo o impacto social, dessa questão financeira, nós temos a questão social. Olha a quantidade de empregos que o grupo GDC, o grupo Calvo, gera e todo o setor pesqueiro. Desde armadores, desde quem vende a embalagem, o gelo, o óleo diesel, o rancho, é todo... As pessoas têm que entender que é toda uma cadeia envolvida. O segmento mecânico também, né? O segmento mecânico. Que faz aí os reparos nos estaleiros e tudo mais, né? Mecânico, estaleiros. Isso tudo gera emprego. São pessoas, é soldador, é carpinteiro, é mecânico. Todo esse povo sobrevive porque a pesca existe. Se a pesca não existir, vai ter que procurar outro ramo e, às vezes, numa dificuldade muito grande, pode-se não se haver essa vaga, esse emprego e a cidade ter uma queda de arrecadação brusca por falta de dois segmentos tão importantes que, graças a Deus, não vai acontecer. O porto está cada vez mais evoluindo, com a nova bacia de evolução. Um trabalho fantástico, um crescimento agora de mais de 29% que vai ter com os novos navios. A pesca, que tem uma sazonalidade, mas que está se recuperando. Nós estamos trabalhando para trazer essa autoestima. Estamos com uma grande expectativa agora, dia 16, como é, termina o defesa da sardinha, de que tenhamos uma grande safra de sardinha, ano bissexto. E, como dizem os pescadores antigos, e todo mundo sabe, dizem que ano bissexto não falta peixe. Então, estamos torcendo muito que tenhamos uma grande safra. Isso vai gerar muitos dividendos, muitas rendas para os nossos munícipes, pescadores. E também, em maio, a abertura da safra da tainha, que promete ser a maior safra da história. O setor pesqueiro, principalmente os armadores, sempre reclamavam muito dessa falta de atenção do governo federal com o setor pesqueiro aqui de Itajaí. Inclusive, agora, houve essa vitória de colocar uma pessoa aqui de Itajaí como o secretário da pesca. Então, isso já é também uma vitória do setor também, a instalação da secretaria. Sim. Tivemos, novamente, a oportunidade de ser agraciado, de ter um secretário aqui da região, um jovem. Jorge Seifer é um jovem, dedicado, trabalha incansavelmente e que tem feito um grande trabalho. A equipe dele, ele pegou pessoas daqui de Itajaí, também como do resto do Brasil, são 108. Para vocês saberem, o Ministério da Pesca, na gestão passada, em Brasília, tinha quase 800 servidores. Hoje, tem 108. Todos técnicos, especialistas e que conhecem do setor. E isso, para nós, é muito importante. Não somente para o secretário. Ele não vai puxar, ele é secretário nacional, vai atender o país todo. Mas ele conhece a realidade de Santa Catarina, está dando atenção especial, não somente para todo o Brasil, como para o nosso Estado. Nós, aqui também, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através da Diretoria de Pesca, da Gerência do Mercado Público, de toda a nossa equipe, que hoje é pequena, estamos engajados juntos. Agora, dia 16, viajamos. Estamos participando, porque antigamente, as decisões vinham, portarias, instruções normativas, vinham de Guadalbaixo. Dia 17, 18 e 19, houverá um workshop para a mudança da IN-10. Com a participação do setor, pela primeira vez, secretário Jorge Safer, pela primeira vez na história, o setor vai decidir o que é importante para a captura. Aquele que vive no mar, armadores, empresários, para decidir esse tema tão importante, que trata, de forma geral, da captura de pesca. Está certo, Rodrigo. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar, novamente com o Rodrigo, a respeito dessa novidade aqui em Itajaí, e a respeito também do trabalho da secretaria e também da diretoria de pesca aqui da cidade, que é tão importante que o município tenha esse apoio, esse respaldo aí de uma diretoria de pesca que reflete também no setor pesqueiro. A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta, acompanhando em Vale, eu já converso aqui no estúdio com o Rodrigo Silveira, que é diretor executivo da Secretaria de Pesca. A Itajaí ganhou aí a secretaria, a sede regional da Secretaria de Agricultura e Pesca, que vai atender aí a região e facilitar aí toda essa comunicação entre Brasília e a região, que é a capital nacional da pesca. É uma vantagem bastante grande para pescadores, para despachantes e para todo o setor pesqueiro. Rodrigo, de serviço, o que é que a Secretaria de Agricultura e Pesca vai oferecer aqui? Você falou das emissões de carteirinhas, de pescadores, dos documentos de despachantes que não precisam mais ir a Florianópolis para fazer todo esse serviço. É isso mesmo? Almeri, eu queria fazer uma, se for sempre permitido, uma correção. Hoje, a Secretaria de Pesca Municipal não existe mais na reforma administrativa. Existe uma diretoria executiva junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é coordenada pelo nosso grande amigo e parceiro Tiago Morastoni. E a sala da SAP chama-se SAP Regional. É uma sala vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, vinculada à Diretoria Executiva de Pesca, que vai atender o setor em parceria com a Secretaria Nacional de Brasília. Ela vai fazer todo o atendimento que for necessário para poder trazer os melhores benefícios e agilidade para toda a cadeia. Toda a cadeia produtiva de pesca, tudo aquilo que for necessário da parte documental, vai agora poder passar por ali. não precisa mais trilhar aquele caminho que todos conhecem, que é tão difícil. O congestionamento na ponte e tudo mais. Florianópolis é uma loucura. E, graças a Deus, agora, a partir de hoje, é uma da tarde. O pessoal pode dirigir para lá, será atendido com muito carinho pela Iara e pela Beatriz. Você falou que os pescadores, quando a gente estava conversando antes do programa, agora vão ter uma carteirinha emitida e vai se colocar até no celular. Isso é um novo sistema também da Secretaria Especial da Pesca? O secretário Jorge Seife, nós tivemos, na gestão passada, muitas fraudes. Se você veja que no Lago Paranoá, em Brasília, tinha seguro-defeso para 40 mil pescadores. Não deve ter 50. Então, ainda eles estão fazendo levantamentos. A Polícia Federal, juntamente com a Secretaria e os Ministérios, que em torno de 450 mil pessoas ainda estão em levantamento e serão suspensas. O secretário Jorge Seife, junto com a equipe de governo da Presidência da República, desenvolveu um governo chamado CIS-RGP. Sistema de Registro Geral do Pescador, ao qual nós teremos a senha, está quase pronto. Vai ser uma plataforma que vai servir também para o Android, para o iOS. E o pescador, ao ir ali na sala da SAP ou ir a alguma superintendência de pesca no Brasil, ou também pelo aplicativo, ele vai poder tirar a sua carteirinha, tendo os documentos, você comprar a comprovação necessária, no celular. Se ele não souber mexer, ele vai ali na sala da SAP, a Yara ou a Bia, vai ensinar, vai fazer. Ele vai ter a sua carteirinha. Como nós temos hoje a CNH digital, ele vai ter essa carteirinha. Esse sistema está quase pronto. Acredito que mais um mês e meio, dois meses, está pronto para ser colocado em efetivação, em atividade. E vai ser um avanço extraordinário. E além de um avanço, vai acabar com a fraude. Hoje a fraude era no seguro-defesa, é isso? No seguro-defesa, tinha gente que mora em uma cidade que não tem nenhuma lagoa e tinha a carteira de pescador e recebia mil e poucos reais de seguro-defesa. Que gerava um passivo milionário aos cofres da União. E às vezes aquele pescador que precisava realmente, que está na ativa, não recebia. Não recebia o pescador artesanal. Aquele que realmente precisava na hora do defeso, que estava proibido de pescar, não recebia porque outros estavam recebendo no seu lugar. Inclusive autoridades em Brasil afora. Você falou da diretoria executiva, da diretoria de pesca aqui de Itajaí, que é vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social e Econômico. Como é que a diretoria age aqui em Itajaí? E quais são aí os desafios? A gente vê um grande desafio que é o novo mercado público. Como é que ele está sendo planejado também? Que na realidade se tornou um ponto turístico bastante intenso aqui da cidade. Intenso. O nosso mercado público é a nossa porta de entrada, de visita. Vamos dizer assim, é o nosso cartão de visita aos turistas, à nossa população. Nós temos um grande orgulho do mercado público. Mas temos um grande desafio pela frente, que é o quê? Nós temos várias questões a serem desajustadas e decidimos, através do financiamento que foi feito, de fazermos um novo mercado moderno, à altura da cidade, por sermos a capital da zona da pesca. Projeto está em andamento. O prefeito fez, por determinação do prefeito Vonney Morastoni, do secretário Tiago, alterações a pedido dos boxistas. Ele e já a equipe ali do secretário Aurí Pavoni, muito competente, o secretário Lamim, Rodrigo Lamim, já adequaram tudo. Nós estamos na fase também porque nós não podemos pegar aquele pessoal que está no mercado e colocá-los na rua. se ele é uma injustiça, são pessoas, são seres humanos que vivem... E famílias que vivem, né? E famílias são amigos. Nós vamos ver o local provisório, mas não é provisório, assim, desleixado. Vai ser organizado com toda a questão sanitária, com todo o acondicionamento, acessibilidade, tudo perfeito. Quando isso estiver pronto, listado, o pessoal vai ser colocado neste local e será construído um novo mercado público, que será o mais moderno e mais bonito do Brasil, não tenho dúvida. E ali naquele mesmo local? No mesmo local, ali no mesmo local. Você falou também da ampliação dos serviços da Rádio Costeira aqui na cidade, né? A Rádio Costeira é uma necessidade para a navegação, não só para os barcos de pesca, mas também atende aos navios mercantes aqui, que chegam em Itajaí, que estão na costa, é isso? Sim, a Rádio Costeira é uma parceria do município de Itajaí com a Univale, a Universidade do Vale de Itajaí, hoje coordenada pelo professor Jairo, com o pretente professor Jairo e a sua equipe, que atende a todas as embarcações, todas as pessoas que ali trabalham são trilingües, falam idiomas, eles também atendem, quando há necessidade, a bacia de evolução, aos navios cargueiros, a atividade, sim, é atender as embarcações menores, mas em necessidade eles também podem intervir e têm conhecimento para ajudar o porto de Itajaí. Nós vamos fazer alterações, sim. A Rádio Costeira ocupava um espaço ali na sede do porto, na Atalaia, na Boca do Mole, e nós vamos fazer melhorias nas instalações, com local apropriado, com novos equipamentos, já estamos já bem avançados aqui, junto com a reitoria da Univale, junto com o município, junto com o Instituto de Cidade Estentável, a nossa antiga FAMAI, para a instalação, já temos o recurso reservado para essa obra e eu acredito que no mais tardar um mês, dois meses, nós estaremos inaugurando, reinaugurando a nova Rádio Costeira, com novos equipamentos, com local bonito, apropriado, que Itajaí merece e a Rádio merece também, até pela segurança das pessoas que ali operam os rádios e poder atender a população, desse serviço tão essencial que salva a vida do pescador, e salva também qualquer problema que venha a acontecer na Boca da Barra ou por fora, eles estão atentos, até uma tempestade, qualquer coisa, eles sempre estão monitorando e tem em tempo real. Hoje a família também usa bastante, a gente vê, por exemplo, o pessoal que recebe ligação, recebe lá a mensagem que o filho nasceu, manda mensagem de aniversário, também a família usa bastante, é uma ligação muito grande, né, Rodrigo? Sim, a Rádio Costeira tem esse trabalho também social e de aproximação com as famílias, às vezes o sinal de telefone lá fora está ruim, a esposa do pescador ou a mãe, alguém precisa mandar um recado, alguma urgência, vai até a rádio que consegue, via frequência, via rádio, fazer contato com a embarcação, levar a notícia, né, e não somente isso, né, às vezes acontece que um pescador passa mal, tem algum problema, a rádio também aciona as autoridades, o resgate, então a rádio é fundamental, sem a Rádio Costeira, o pescador, ele está, vamos dizer assim, no escuro, sem saber para onde ir, ele tem a carta náutica, sabe navegar, mas a Rádio Costeira é um grande suporte para a pesca na nossa região e no Brasil. Rodrigo, a gente está, assim, o ano está indo, assim, em uma velocidade muito grande, né, daqui a pouco a gente já chega na temporada da safra da tainha, né, hoje, como é que está essa situação, como é que a diretoria negocia também, junto com o Sindipe, e junto com agora, né, com a Secretaria de Cultura e Pesca de Brasília, e agora com essa aproximação aqui da regional de Itajaí, como é que se negocia isso, como é que está sendo feito? isso para essa temporada? Esse ano já, o secretário Jorge Seif já abriu o cadastramento para as traineiras que querem se escrever, aquelas que estiverem aptas, com a documentação em dia, para poder capturar a tainha, que começa dia 1º de maio para os pescadores artesanais, e em junho para os industriais. Nós estamos com uma expectativa muito grande, porque a tainha é o 13º do pescador, e nós temos certeza que teremos uma grande safra, então, tanto a diretoria aqui de pesca, de Itajaí, executiva de pesca, quanto a Secretaria Nacional, o Prefeito Municipal, o Sindipe, o Citra Pesca, que são dois grandes parceiros, nós estamos trabalhando unidos para que tudo corra bem, para que não tenhamos mais ajuizamento por parte do Ministério Público, porque até, eles alegam que há falta do peixe, né, da Merlu Luisa, que é o nome científico da tainha, mas semana passada, não sei se você observou, nós tivemos um grande lance aqui em Balneário Camboriú, de tainha, tivemos também, acho que na Praia da Pinheira, então, quer dizer, tainha não falta. O que foi capturado ano passado foi muito pouco da biomassa que passou, a biomassa que passou foi gigantesca, então, a história de que a tainha está em extinção, ela não, ela não, ela não vinga, né, na prática, quem está no mar, prova que não vinga, nós temos vários vídeos, provas de cardumes imensos que passaram e não foram capturados, e que serve de alimento, isso também tem um impacto, porque, maior a oferta, menor o preço, tá, então, nós estamos trabalhando muito, estamos acompanhando junto à Secretaria Nacional, e esperamos, né, que o Ministério Público tenha sensibilidade de entender que não é somente proibir por proibir, tem que ter estudos, tem que ter embasamento científico, nós temos aqui a Univale, que pode ser consultada, que tem uma equipe fantástica, tá, e a tainha não, não está em extinção, nós precisamos, é, esse ano, de uma grande safra, temos essa esperança, essa expectativa, vai ser, e, poder assim, os pescadores também terem as suas agendas, e o lucro aumentado, nesse período de captura. Tá certo, Rodrigo, queria agradecer a sua presença aqui, parabéns aí, por essa conquista, essa aproximação maior com Brasília, que era realmente necessária, né, aqui, vocês já estão lutando por isso, há mais de 10 anos, muito obrigado pela presença de você aqui, e pelos seus esclarecimentos, muito obrigado. Eu que agradeço, e estamos à disposição, quero agradecer também, ao prefeito, Volnei Morastoni, ao secretário Tiago Morastoni, que junto com o secretário Jorge Seifer, proporcionaram tudo isso para o nosso município, né, para poder ajudar o setor pesqueiro, que carece tanto da ajuda do poder público. Obrigado, Rodrigo, o Painel Univale fica por aqui, nós voltamos no próximo programa, até lá. Tchau. Legenda Adriana Zanotto